Música Fala aí pessoal, aqui é o João de Paula da banda Filhos do Zé Passando pra deixar um recado muito importante, pessoal de Nova Friburgo Agora no verão principalmente, com risco aí da dengue, zika, chikungu e febre amarela A gente não pode dar bobeira, então não vamos deixar água acumulada não, água parada Vamos tentar nos livrar desses mosquitos Pra quem já tomou vacina e botar febre amarela, não precisa tomar de novo Mas quem não tomou ainda, vamos correr atrás, né? E vamos tomar essa vacina aí, vamos nos cuidar, cuidar da nossa cidade Recebam bem os agentes de saúde aí nas suas casas Que a nossa cidade vai ficar livre dessas doenças Valeu? Grande abraço! Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri